As matrículas para estudantes da primeira, segunda ou terceira séries do ensino médio em tempo integral na rede estadual serão de 20 e 24 deste mês e deverão ser feitas pela internet no portal da Seduc. Se não tiver vaga na escola desejada, o estudante poderá se cadastrar para a lista de espera. Caso seja menor de idade, os pais ou o responsável devem realizar a matrícula. Hoje, 41 escolas estaduais funcionam em sistema de tempo integral.